Nossa sociedade está sendo atacada pelo coronavírus em sete esferas diferentes. Essa é a opinião do cientista Lex Friedman, que publicou em seu canal do YouTube um vídeo que eu vou agora resumir para você. A primeira esfera de ataque é, claro, a biológica. E quanto mais errarmos nesse momento, mais vidas se perderão. Existem muitos desafios com o isolamento social. Não queremos infectar nem ser infectados. Existem muitos desafios em relação ao diagnóstico, ao tratamento rápido, a produção de vacinas e medicamentos, a logística para a manutenção dos estoques de equipamentos, luvas, máscaras, drogas, instrumentos, kits de testes, respiradores e tudo mais que os hospitais precisam para lutar contra essa pandemia. Por isso é muito importante que cada pessoa faça a sua parte, mesmo quando os líderes do governo vão para o caminho inverso. A esperança é que o cenário mude e que os investimentos em ciência voltem a crescer. A segunda esfera de ataque é a psicológica. O isolamento e as incertezas em todos os níveis, saúde, emprego, disponibilidade de alimentos, água, energia, internet, criam muitas tensões. O desafio é a manutenção da calma e o acesso a informações de alta qualidade, de fontes científicas confiáveis. Aproveite o momento para cuidar-se, para reavaliar sua jornada de vida e para fazer uma revolução pessoal, colocando em prática aquilo que você sempre quis, mas que nunca tem tempo, como ler, estudar, escrever ou reestruturar o seu negócio. É um momento muito difícil para as pessoas mais vulneráveis, inclusive financeiramente. E a esperança é que aprendamos a ser também mais generosos e compassivos. O terceiro nível de ataque do coronavírus é o nível social. Mas a distância física não precisa ser impedimento para que nos conectemos pelo telefone, pelas redes sociais, por videoconferências. O desafio é evitar o pânico, a desinformação, as notícias falsas, as teorias da conspiração. Medite e mantenha o seu pensamento crítico. O quarto nível que preocupa muita gente é o econômico. As projeções econômicas estão ficando piores. A perda de emprego e o fechamento de empresas é uma realidade global. Os políticos precisam responsabilizar-se cuidando da população, garantindo que os benefícios cheguem às pessoas que realmente precisam. Como consumidores, devemos continuar comprando o que precisamos, especialmente dando suporte às pequenas empresas dos nossos bairros. Empresários, empreendedores, profissionais liberais precisarão diversificar seus negócios, adicionando componentes online às suas práticas. O quinto nível é o político. Não é hora de divisão política e de partidarismos. O país e o mundo precisam unir-se para enfrentar de forma coerente a pandemia do coronavírus. Isso não acontecerá com discussões políticas baratas. Nas próximas eleições, não podemos permitir que charlatões cheguem ao governo. E no momento, não podemos permitir que esses mesmos charlatões incutam medo e nem que abusem do poder. Confie na ciência e não em desinformação, mesmo que venha de supostos líderes. Deixemos que os experts do setor lidem com a situação, principalmente profissionais de saúde e cientistas. O sexto nível é o existencial. Se queremos continuar a viver nesse planeta, precisamos cuidá-lo. Pandemias aumentam o risco de extinção de muitas espécies, inclusive da espécie humana. Novamente, o investimento é em ciência e em inteligência, que são fundamentais para a prevenção de novas epidemias e pandemias. Assim como de outros fatores que nos ameaçam, como guerras, acidentes e terrorismo. Devemos antecipar questões antes que as mesmas virem uma bola de neve. A nossa espécie é frágil. O planeta não. Ele continuará. Conosco ou sem nós. Esta é a questão existencial do momento. Ainda merecemos estar aqui? Estamos cuidando da natureza e da terra como quem merece. E, por fim, o sétimo nível é o filosófico. O sofrimento é parte da vida e a questão filosófica principal do momento é como lidaremos com esse sofrimento. Com todas estas ameaças que nos rondam, devemos refletir sobre como viver o agora e as próximas décadas. Vire-se para dentro, investigue-se, melhore-se. Aproveite o isolamento social para reflexão, para avaliar o que é importante. A esperança é que possamos compreender que precisamos uns dos outros. Precisamos nos cuidar mutuamente e fortalecer nosso amor e sentido de comunidade.